Como é que é Montijo? Montijo! Estamos quase a estar com... sou eu! Estás mal! Isto é uma altura especificamente... Dois palmos! Tem que ser! Estamos aí, Montijo! Já, já te sei onde estavam as boas das ilas? Estás-me a dizer tu agora? É só eu! Eu e eles! Aqui vai o cachaço! Era o cachaço! Era o cachaço! Era! Era o cachaço! Uma pergunta bem importante! Sim! Doardo, porque é que tu hoje tens a certeza que vai ser o melhor concerto da tua vida? Porque tu estás cá! Estás mesmo? Não, não, não! Se eu começar... Não, nem vou dar! Vamos falar mal com a Mara! Olá, Mara! Como é que estás? Tudo bem? O Ricardo vai te entrevistar! E vai te fazer coisas muito chatas! Mas olha... Desculpa, Mara! Não havia óculos para a senhora! O Duarte fez-me um desafio que era assim! Eu vou escolher a tua roupa e tu não podes dizer que não! É a forma mais rápida das tuas roupas! Eu não sei comer mal! Bacalhau no azeite de Portugal! Não tempero-me nada! Eu somente um sal! Entrei-me bem, ok? É melhor! Tá bom, eeeh, eeeh! Desculpa! Foram os geni, nas orelhas! Foi bom... Desculpa! Ok! Meta aí! Um ano que eu tenho que ver.